Entenda como funciona o imposto de renda para cada tipo de investimento na Bolsa de Valores. Vamos entender e separar da seguinte forma, operações normais e operações day trade. Para operações normais, se você vendeu ações acima de R$ 20 mil no mês, você tem que gerar um DARF e pagar 15% sobre o seu lucro. Se não vendeu acima de R$ 20 mil, não precisa pagar nem gerar o DARF, mas precisa declarar no ano seguinte. Fundos imobiliários de 20% sobre o lucro, ou seja, se você fez uma venda no mês independente do valor, você tem que gerar um DARF no valor de 20% do seu lucro em fundos imobiliários. ETFs, você vai pagar 15% de imposto de renda sobre o seu lucro. Então, se você vendeu qualquer ETF e obteve lucro da compra com relação à venda, por exemplo, você comprou por 10 e vendeu por 11, você tem que gerar um DARF no valor de 15% sobre o lucro. Já em operações day trade, as ações ETF e fundos imobiliários funcionam da seguinte forma, 20% sobre o seu lucro de imposto de renda. Então, você tem que gerar um DARF para qualquer uma dessas operações day trade de ações ETF e fundos imobiliários. Beleza? Lembre-se, o pagamento deve ser feito até o último dia do mês seguinte, e sempre você vai declarar no ano seguinte. Beleza? Se você gostou, aproveita, deixa seu like, segue a gente para mais dicas.